Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu estou pronto para sair, pronto para sair, pronto para sair Eu estou pronto para sair, pronto para sair, eu sei Tudo certo pra escolinha eu posso ir De uniforme, tênis amarrado O importante é tentar te seguir Ser assim é ser bem educado, eu sei Uh, 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 como é bom crescer Uh, 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 abotoar e ver Uh, 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 que eu sei fechar os IP E todo dia aprender Eu estou pronto para sair, pronto para sair, pronto para sair Eu estou pronto para sair, pronto para sair, eu sei Você está fazendo um ótimo trabalho, Lupe Você já sabe como se vestir sozinho Já, já, vamos para a escola juntos Não vai demorar Uh, 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 como é bom crescer Uh, 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 abotoar e ver Uh, 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 que eu sei fechar os IP Eu estou pronto para sair, pronto para sair, pronto para sair Eu estou pronto para sair, pronto para sair, eu sei Tchau, tchau, Lupe Tchau, tchau